Música Vou contar um pedacinho da minha vida, como eu não sei, como eu vim parar aqui. Eu comecei a vender plano de saúde, depois que eu parei de jogar de futebol, comecei a vender plano de saúde em 1987. Aí, através de um amigo, ele vendeu um plano, me convidou para entrar na empresa, aí eu fui buscar as pessoas mais próximas de mim, para vender plano de saúde. Eu nunca tinha sido vendedor, então fui atrás dos amigos, fui atrás da família, e pensei naqueles amigos que tinham jogado comigo no Corinthians, na época de 40, o infantil, o juvenil, e fui atrás desses amigos que eu não vi há algum tempo. Eu tinha telefone de quatro deles, fiz contato e combinei aquela saudade do período que a gente jogava, acabamos nos reunindo num restaurante no centro da cidade, na Rio Branco. Isso em 1991, eu reuni quatro amigos da minha época. Então, foi um espetáculo, porque eram amigos que não se viam há mais ou menos cinco, seis anos, então foi uma festa, a lembrança das viagens, os acontecimentos, muitas coisas que tinham ocorrido com a gente. E nós começamos a gostar daquilo de uma forma que um perguntava pelo outro, e tal fulano, e o outro, você viu? Não, começamos a fazer contato, e no próximo ano fizemos uma outra reunião. Em 92, fiz uma outra reunião, aí foram mais dez amigos. Outra festa, pessoas que não se viam há muito tempo, muita risada, muitas viagens que foram relembradas, muitos momentos. E aquilo pegou de uma certa forma que continuou. E eu era responsável por reunir aquela turma. Porque eu era pessoa que tinha iniciativa, era o mais comunicativo, era o mais atirado. Eu tinha o telefone de todo mundo, e eu comecei a buscar outros amigos. Conclusão. Todo ano nós fazíamos uma reunião dessa, eu organizava, eu procurava o local, fazia contato com todo mundo, ligava duas, três vezes para confirmar a presença de todos. Depois de seis, sete anos, em 1996, eu consegui reunir 42 amigos naquela época. Inclusive o Casagrande, ele tinha jogado com a gente no Juvenil, o Leite de Leite, ele é cinco anos mais longo do que eu, e eu joguei com ele em 82, na democracia corintiana. Em 1996, eu consegui levá-lo, estávamos de 42 amigos, e eu levei também uma pessoa que ninguém acreditou. Foi motivo de muita emoção. Eu levei o nosso treinador, dos anos 70, da época de Dente de Leite, o Cabeção. O goleiro foi da seleção brasileira, jogou no Corinthians, da época de Jumar, um grande goleiro. E, nesse momento, nessa última festa, lá na pizzaria Ben Coutinho, no Berlim, eu percebi que eu tinha que institucionalizar aquilo. Porque começamos a nos preocupar com aquelas pessoas que não estavam ali. Começamos a relembrar daqueles amigos que tinham jogado para a gente e se perderam no tempo. Poxa, e onde é que está fulano? Onde é que está ciclano? Aí eles me disseram, poxa, Luiz, e só você mesmo para reunir essa turma? Eles me pegavam no canto e falavam, poxa, Luiz, você me achou, não sei aonde, vocês não imaginam. Aí eu parei para pensar, fui para casa e falei, poxa, eu tenho que institucionalizar essas reuniões. Fazer dessas reuniões uma associação para trazer esses ex-atletas, esses amigos. Para que eu não tenha mais o trabalho de ficar ligando para todos eles. Criar uma associação, um local de reunião. Aí quando as pessoas estiverem interessadas em reunir os amigos, elas telefonam para a associação, vão lá. Faltamos um compromisso, um outro evento e eles vão se reunir. E essa minha ideia foi amadurecendo, amarecendo, até que um dia eu fiz o seguinte. Eu cheguei em casa e falei, poxa, isso que eles falaram para mim, isso que eu estou fazendo, essas reuniões, isso é política. Eu não sabia. A política está em mim, eu não sabia. Aí eu fiz o seguinte, eu parei para pensar, eu falei, poxa, eu tenho que entrar para a política. Como é que eu faço? Aí, Ademir Daguia, saiu candidato. Ganhou as eleições, 2004. Eu peguei e liguei para o Ademir, porque eu já havia jogado no Palmeiras em 79, passei um ano no Palmeiras, 10 anos no Corinthians, desde garotinho, joguei com 12 anos de idade, cheguei no Corinthians, passei por várias categorias, depois comecei a viajar, joguei no ABC de Natal, joguei 3 meses no Maria, joguei na Guatemala, aos 27 anos de idade, joguei 3 meses na Guatemala, América Central. E os anos passaram e ocorreu essa de eu ter um ex-atleta, um ex-amigo que havia jogado comigo, se tornou político, foi candidato e ganhou as eleições em 2004. Aí eu liguei para o Ademir e tal e acabei indo na festa de diplomação dos vereadores, que foi na Segreira Legislativa. Cheguei lá, conheci algumas pessoas através do Ademir e tal, e aquela ideia cada dia mais foi amadurecendo, e passei a frequentar a Câmara, conheci o Paulo César, conheci o André Ramos, que era advogado também, fui me envolvendo, envolvendo, aí me veio a ideia de criar uma associação de ex-atletas, que é o ponto principal, o grande motivo de eu estar aqui falando isso para vocês, a minha ideia fundamental. Eu fiz o seguinte, eu tinha um amigo que era secretário de um sindicato aqui, da CIEMACO, um sindicato muito forte em São Paulo, me conseguiu a sala, e eu resolvi reunir mais ou menos uns 30, 35 amigos para criar a associação dos ex-atletas profissionais. Aí eu convidei na época o Ivair, que é o príncipe do futebol, convidei o Gilberto Sorriso, que havia jogado no Santos, em São Paulo, e mais outros amigos. Chegamos lá, eu cheguei com uma pauta de mais ou menos 30 itens, eu já tinha ideia, eu já tinha o perfil da associação que eu queria criar, passei a ideia para eles, discutimos, tivemos mais ou menos duas horas de um pouco de reunião, fui para casa e parei para pensar, falei, puxa, isso só com a atleta de futebol não vai dar muito certo. A atleta de futebol é uma classe meio desunida. Aí eu guardei, aqui vem aquela ideia, mas falei, puxa, eu não posso deixar para lá. Aí eu fiz o quê? Eu falei, vou criar uma entidade, para não perder essa ideia, que está em ebulição, para não perder essa ideia, eu vou criar o Instituto Rosa Bem, uma entidade que daria 15 benefícios aos associados. Mas só que não era uma entidade voltada só aos jogadores e ex-jogadores de futebol, é uma entidade voltada a pessoas de qualquer um de atividade. Aí, em fevereiro de 2010, eu criei o Instituto Rosa Bem, com normas, com regras, passei a divulgar aquilo e passar para os amigos e trazer as pessoas que se interessavam em apoiar essa entidade. Hoje, a entidade tem mais ou menos 32 colaboradores. Quem mantém a entidade exatamente são os colaboradores. Essa entidade é conhecida porque, há mais ou menos dois anos, eu sempre passo as mensagens, os trabalhos da entidade, para a Vivian, para a Soninha, para o Carlos Cenas, para o Cláudio Fonseca, para o Paulo César. Então, hoje, a entidade tem esse trabalho de ajudar as pessoas. Nós damos 15 benefícios aos colaboradores. Os benefícios são o dentista, a farmácia, seguro de vida, seguro de desemprego, damos cestas de alimentos. Algumas vezes conseguimos até a colocação no mercado de trabalho. Pedir para concluir isso. E, concluindo aqui a pedido do nosso amigo Maurício, eu quero finalizar a seguinte ideia. Eu gostaria que vocês, nós, obviamente, faz parte desse trabalho, de futuros candidatos, que nós voltássemos à inclusão, à volta da inclusão dos esportes nas escolas. Porque eu comecei com 7, 8 anos de idade, na escola, no primário, em praticando esporte. E isso me trouxe até aqui. Esporte dá muita disciplina, dá muita responsabilidade, socializa as pessoas e faz muito bem à saúde. Então, eu gostaria que vocês pensassem muito bem em relação a isso, o quanto é importante o trabalho da disciplina de educação física nas escolas. E os resultados são extremamente benéficos à nossa saúde. É o sono, socialização, você trabalha melhor, você tem facilidade de raciocínio, você cria uma desinibição muito maior, você se aproxima das pessoas. E existe a inclusão social também, que é extremamente importante. Eu quero falar uma coisa aqui, sobre o Instituto, agora finalizado, eu quero dizer para vocês que, dentre alguns benefícios, o Instituto faz doações. E o mês passado eu dei lá no Instituto, três computadores. Eu já fiz doação de dois. Eu quero dizer para vocês que eu tenho mais um computador, que eu posso doar a quem estiver interessado. Após a nossa... Após a nossa reunião.